Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o bagulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa. Mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão caso você queira fazer e efetuar uma compra que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho e pausa, história aí, família, não vamos mudar? Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, guitarra, hiper, 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 hiper. Eu amo essa cultura de improvisação, barulhos é o Caldeirão, barulhos é o Caldeirão. Quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver! Sangre! E vai escorrer! Sangre! Se mate, caralho, essa porra é um caldeirão! Vem, wow! Oh, 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 oh! Yeh-hah, pode ficar! Eu deixo uma da hora De novo na estudante, na calça ou da sagrada Igual velha senhora, igual escola E quando eu tô rimando, eu não posso dar mancada Se eu tô nesse campo, eu pego e passo, toco a bola Porque eu sou o vento, o ponto, no cartola O Mário e Bebeto ou o Mário e Viola Não sei, o manto do time é o meu parceiro Se eu tô no campo ou na guerra, eu sou lesteiro Eu tô disposto a mudar meu fundo O meu destino, o meu estilo, vagabundo Não sou mais um menino, cê tá na preservada Cê é um homem do rap, é um menino na calçada Eu sou um menino na calçada Que manda minha rima e manda uma levada É bola, cê é igual o G Guedes lá no Corinthians Eu te mato e você foge para a saudita E quem? Corinthians, cê lembra do seu rap E você tá ligado que eu mando no Bumbap É Corinthians, aqui eu mando meu legado Eu sou tipo Ronaldo, artilheiro e pesado Entende? Esse é o meu rap, cê sabe E agora meu mano, que eu mando e você não cabe É claro, isso é o Corinthians, Itaquela, eu sou o Ronaldo Eu faço essa calçada, vira um solo sagrado Ô barulho de melhor pra esse primeiro round aí, Calderão, porra Ô cê tá um sapo, hein Mais barulho, porra É isso, certo? E família, volta consciente, por favor Pornem de rimas Que cultiu as rimas de QRZ Faz muito barulho Diferentemente, Calderão Barulhos, barulhos, pra quem gostou da cima, do Tavim Por vocês, claro e evidente Tavim 1x0 E tudo que vai... ... ... Deixa eu puxar o grito Depois do primeiro passo, não tem como mais voltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se pensar em regressar, lembrar quem luta por você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 u Eu chegando na final no Itaquera Eu sou tipo aquele gol na final da liberta Meu verso é o que te liberta Você tá sonhando que vai ganhar de mim Clique, clique, tum, tum O meu flow te desperta Para, você não vai ganhar Isso é diferente Você sabe que agora eu tenho a mente Eu não uso mais óculos Mas não sou vacilão Você usa, mas eu ainda faço mais visão Só que eu não preciso do meu óculos Nem da miopia Eu passo a visão e lavo na água sagrada Você sabe, por isso explico No momento eu sou o Ronaldo Sacrifico o joelho pelo movimento Você tá em Itaquera, não É Guarulhos Por isso eu pego e faz barulho Eu sou atrômico Vim de um futuro igual minha areia de 2019 Se perdeu a um vento canônico Eu não preciso falar de Itaquera Essa é a minha torcida Não acho que eu vou é para o céu Não sou um cavião com um revólver Será que nessa batalha você pega e é fiel? É fácil pegar tola de peça Tire na aresta Por isso que agora não me testa Eu tenho revólver na cintura Tenho bala na gulha Por isso não temos bala na testa L Бог Chega agora Chega Json Hei na 스ca Chega Json Chega Json Chega Json Woof! Woof! Whoa! Woof! Você tentou cortar meu Pippa Mas Pandora у wannaу rили O que vocês querem ver? Chucky! Si, Cadera Chilena vigorou os aportantes O que vocês querem ver? Chucky! Primeiro a outra! Woof, Woof! In Manigüe! 3, 2, 1, Tima! Entende seu escanto, antes do poeta eu fui um poeta no loto! Canta de brincadeira, poetas no topo, barulho, sou Rafa Moreira Entende? A excelência não dá falha, então eu tô tipo o Breno, vence nas batalhas! Antes de cê acabar o direito, cê vai papar o esquento Cê aprende os caras na batalha, cê não fez direito Você é o Rafa e somar um piante, Rafa nunca vai ter um feat, não pode! Jamais tá de luto, não é o Rafa, na verdade você que é o puto A gente tem uma semelhança, pera um detalhe Ele é referência do prep ou referência do freestyle Cadê? Cade? Por isso que agora se empolgou? Se ele somente me der pressão, me dedo na frente Ele fala comigo, eu não sei mais a filha, eu vou te fazer a questão Mas vou na dele, cê não tá bom Eu ficava com essa rima, mas eu te encerro nessa disciplina Eu sou Rafa Moreira, represento a Bebe Então, vai tomar no cu e Freud, paga o que me deve! Toma! Cê não falou que o pãe é o juст Eita pão! Não, de verdade Tenente! Sem maldade, sem maldade Tem que barulho desse pessoal até o coelho aí, qual o realmente? Muito barulho das pessoas, né? Muito barulho de Grande Landa De verdade Vamos lá, a dotação, foca e election, um só Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do QRZ Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Tavi Por vocês